Qual que é o problema? Conteúdo do CPL não é bom. Beleza. O que significa o conteúdo do CPL não ser bom? Significa que o conteúdo não mostra uma oportunidade dentro do CPL 1. E se você ainda não fez o seu semente, se você for fazer lançamento de semente, a mesma coisa se aplica para o seu lançamento de semente. Você que for fazer o semente, onde tem CPL 1 aí, leia lançamento de semente. É a mesma coisa. Mesmíssima. Então, o conteúdo não mostra uma oportunidade. E, às vezes, ele até mostra. Só que não mostra de forma convincente. Conteúdo de lançamento não serve para você simplesmente ensinar uma coisa para você mostrar para o mundo que você sabe ensinar. Conteúdo de lançamento serve para mostrar uma oportunidade para o seu avatar, para mostrar uma oportunidade para quem está te assistindo. É para isso que serve conteúdo, para nada mais. E não só mostrar a oportunidade, você tem que mostrar e convencer a pessoa. A pessoa tem que assistir aquilo e ficar convencida que aquilo é uma oportunidade. Você mostrar uma coisa e a pessoa não se convencer, não adianta nada. Então, ainda não é só... Tem gente ainda que simplesmente mostra uma oportunidade, mas não mostra de forma convincente, como a gente vai ver. E aí a gente foi dar um passo atrás. Cara, será que a pessoa realmente sabe o que é uma oportunidade? Então, vamos definir. Vamos voltar para o fundamento. Vamos voltar para o básico. O que é uma oportunidade? Oportunidade é uma circunstância vantajosa para a realização de algo. Traduzindo isso para um contexto de lançamento. Colocando isso aqui, aterrissando isso na nossa realidade. Oportunidade é uma circunstância vantajosa para se chegar a Roma. Roma, sua grande promessa. Oportunidade é quando você mostra uma circunstância vantajosa para a pessoa chegar lá. E o que é vantajosa? É algo que pode tornar a jornada da pessoa chegar a Roma rápida, segura, simples, confortável, barata, eficiente ou fácil. Pode ser uma dessas coisas ou pode ser mais de uma. Pode ser uma circunstância que torne a jornada mais rápida, mais barata e mais fácil de se chegar a Roma. Se você ensinar isso para uma pessoa, você está ensinando uma oportunidade. Então, pode ser mais de uma ou precisa ser pelo menos uma. E o que não é uma oportunidade? Isso é importante vocês saberem também. Não é uma oportunidade você ensinar um conteúdo que é puramente técnico. Ensinar um conteúdo puramente técnico não necessariamente é uma oportunidade. Inclusive, na maioria das vezes, não é uma oportunidade. Quando você entra técnico demais, na maioria das vezes, você não está ensinando uma oportunidade. Por que ensinar uma coisa técnica não é uma oportunidade? Porque quando você ensina uma coisa técnica, você está ensinando como fazer alguma coisa. Só que você não está mostrando que aquilo ali é necessariamente... Na maioria das vezes, aquilo que você está ensinando não é uma circunstância vantajosa para chegar a Roma. E, assim, nos raros casos que é, você não está conectando aquilo ali, você não está mostrando... Quando você sabe fazer isso, fica mais fácil chegar na Roma, porque fica mais rápido, mais eficiente, mais barato, o que quer que seja. Então, ensinar coisa técnica, gente, não é uma oportunidade por si só, a não ser que ele cumpra os critérios que a gente vai ver aqui agora. Boa parte das vezes não é. Então, vamos ver um exemplo aqui didático disso acontecendo. O Fabrício de Souza, nicho de natação para bebês. A Roma dele é eu ajudo professores de natação a faturarem 15 mil por mês. Pô, puta Roma. Está de parabéns com a Roma. Só que aí a gente chega lá no CPL1 dele e olha o conteúdo que ele ensina. Vamos, então, dar início aos fundamentos das melhores técnicas de mergulho para bebês. Para você entender qual é o passo a passo para a gente saber a hora certa de mergulhar, nós temos que começar falando sobre a ambientação, que ela faz parte da progressão de ensino do bebê e é o primeiro passo que a gente tem que observar para poder realizar o primeiro mergulho. A ambientação, ela consiste em sabermos quais são as restrições que esse bebê apresenta antes de iniciar a adaptação à nova rotina na piscina. E essas restrições são restrições ao ambiente, funcional, restrições à tarefa e a restrição estrutural. Se você é um profissional de natação para bebês ou quer entrar neste mercado, a primeira coisa que você tem que analisar é se o ambiente está favorável à prática. Se a piscina está aquecida ou se ela está fria, se a piscina é coberta ou descoberta, se o barulho que está acontecendo na região próxima ao ambiente está afetando o bebê, se ele está gostando ou não. Você entende? Ele entrou em coisa técnica. A ambientação, a temperatura da água, o ambiente em volta, o humor do bebê. Está mostrando ali o que fazer nos primeiros mergulhos do bebê. Só que o que arruma dele? Eu ensino professores a faturarem 15 mil por mês com natação. Cara, o que isso tem a ver com 15 mil por mês? O professor de natação ou o aspirante a professor de natação vai ver isso e provavelmente ele vai achar muito interessante. Às vezes a pessoa vai olhar e falar assim, putz, que aula legal! Só que você não criou oportunidade nenhuma na cabeça dele. E ele não vai comprar. Então você está falando um monte de coisa técnica, só que você não está conectando isso com a Roma. Não está mostrando oportunidade. Não foi mostrado um link direto com você saber a temperatura da água para fazer uma aula de natação com a criança, com o bebê, com faturar 15 mil por mês. Não tem esse link. E aí o expert que mora dentro de vocês ou se você é um lançador, você provavelmente, quando você falar isso para o seu expert, você vai ouvir dele, ele vai falar assim, mas isso ajuda a chegar a Roma. Um professor que sabe a temperatura e sabe fazer o primeiro mergulho, ele vai ser um profissional melhor e isso vai permitir que ele faça 15 mil reais. E aí vem uma coisa que vocês precisam entender. O seu expert, ele vive aquilo ali, ele tem muito contexto daquela situação, ele sabe muita coisa. Quando você tem muito contexto, quando você tem muita experiência em alguma coisa, uma das coisas, além de você saber, você consegue conectar o ponto entre as coisas facilmente. Só que o seu avatar não é expert. Ele não sabe o que o seu expert sabe. Afinal, se ele soubesse, ele seria expert, ele não precisaria de você ou do seu expert. Logo, não é tão simples para o seu avatar conectar as situações. Vocês devem se lembrar, cara, de um assunto que vocês dominam ou que vocês têm uma familiaridade maior. Às vezes você vai ensinar isso para alguém. Às vezes, por exemplo, quem tem filho, já tentou ensinar alguma coisa para o filho, aquilo ali está óbvio. Mas como é que não sabe que o negócio é assim, isso vai acontecer, isso ele fizer isso. Você sabe disso, porque você já tem um monte de experiências, você tem um monte de coisa na sua cabeça que é fácil para a sua cabeça ligar uma coisa na outra. O seu filho não tem. Seu avatar é a mesma coisa. Ah, mas é claro que se ele souber dar o primeiro mergulho, ele vai ganhar 15 mil. Não, não é claro, não. Tanto é que quando isso acontece, acontece aquilo que eu falei. Pessoas elogiam, mas não compram. Então, conteúdo técnico sem contexto não é uma oportunidade. Isso é um clássico. Se você for parar, olhar um lançamento que não está bom, muitas vezes ele está pecando exatamente nesse ponto. e ainda não. E aí E aí Obrigado.